Música Felipe Campos pegou todos os 10 espectadores do Atal de Açú de surpresa. O jornalista fez uma publicação anunciando que está deixando o programa comandado por Sônia Abrão após 8 anos. Confira. Fala pessoal, fala pessoal, tudo bom? Olha só, passando por aqui, porque eu tenho algumas coisas para conversar com vocês e falar o quanto eu estou ao mesmo tempo feliz, né? Mas existem momentos na vida que a gente fica entre a cruz e a espada, né? Que nós precisamos realmente seguir o nosso caminho e fazer aquilo que o nosso coração pede. Mesmo às vezes ele sangrando, chorando, eu acho que a gente precisa tomar algumas decisões. Vocês sabem que, vocês têm visto aí nas minhas redes sociais, eu estou lançando a minha linha, né? De produtos, que já era um sonho muito antigo também. E, graças a Deus, desde novembro do ano passado, que essa ideia vem sendo edificada, vem sendo preparada. E juntamente com o pessoal da Biobotanique, também nós formatamos a marca e criamos a Locê by Felipe Campos, que é essa marca que vocês estão vendo aí nos meus stories, enfim, e tudo acontecendo. Para que isso acontecesse, foi um empenho muito trabalho. Tem uma equipe incrível por trás. A Anadélia, a Dari, a Tatiana, a Daré, a Diego, o Ricardo, enfim, até o próprio Lázaro. Eu acho que tem o Felipe Beltoveni, tem pessoas, é uma equipe aí com mais de dez pessoas colocando um produto no mercado. Um produto que realmente teve um investimento, né? E a gente não pode brincar com esse tipo de coisa, né? E jamais isso cairia na brincadeira. E eu tenho alguns compromissos para cumprir, né, em relação aos produtos. Por exemplo, vamos lançar em Belo Horizonte, vamos lançar no Paraná, em Curitiba, vamos fazer o lançamento também dos produtos no Rio de Janeiro, também vamos fazer o lançamento do produto no Nordeste, João Pessoa, Recife, enfim, já tem uma agenda extensa aí para ser cumprida. E acontece que, para que tudo isso pudesse acontecer, eu teria que faltar uma tarde sua, né? Eu teria que simplesmente chegar e falar, olha, amanhã eu não venho porque eu vou para Goiânia, por exemplo, ou eu vou para Belo Horizonte, né? O que eu não acho justo, né? O que eu não acho realmente uma história que eu não ia gostar se fosse comigo, por exemplo. Eu acho que tem momentos na vida que a gente tem que se colocar no lugar de outras pessoas, né? E principalmente de todo aquele pessoal que durante quase oito anos nós vivemos ali intensamente, colocando um programa no ar, o A Tarde é Sua, é uma das grandes paixões que eu tenho na vida. A Sônia nem se fala, porque a Sônia sempre foi uma parcerona, uma colega de trabalho, uma amiga que se tornou uma amiga, assim eu a considero. E eu tenho certeza que eu dei o melhor de mim durante todos esses quase oito anos. Mas infelizmente, eu falo isso realmente com meu coração triste, porque eu já chorei muito hoje aqui com meu marido. E aí eu me refiz, enfim, e vim aqui fazer o vídeo com vocês. É justamente para falar que eu tive que sair justamente, eu tive que escolher, né? Ou fazer esse lançamento, ou realmente ficar no A Tarde é Sua. E eu não poderia, sabe, simplesmente virar as costas também para um sonho que é meu, né? E aí eu tive que abrir mão realmente desse meu grande sonho também que foi trabalhar no A Tarde é Sua, que também foi um sonho meu, trabalhar por lá. Então, a partir de amanhã, eu já não estou mais no programa, né? Mas vocês podem ter certeza que grandes, grandes conquistas virão. Vou focar agora nessa minha nova empreitada também. Vocês podem me ver salpicando aí, talvez em alguns programas de televisão. Mas eu preferi realmente, nesse momento, abrir mão do nosso A Tarde é Sua, né? Porque eu trabalhei com tanto carinho, com tanto afim, que eu sempre pude ser eu ali. Eu aprendi a ser eu. Eu aprendi a me comunicar. Eu aprendi também a fazer um jornalismo real de celebridade. E eu acho que o A Tarde é Sua, ele é um programa, é um clássico da televisão. Sem dúvida alguma, eu acho que é um dos grandes clássicos da televisão. Assim como a Sônia também, encabeçando tudo isso. Elias Abrão, meu muito obrigado por você sempre correr junto também. Eu sei, te admiro demais, demais, demais. A sua coragem é uma coisa que me inspira, porque eu sei que não é fácil, né? A gente colocar um programa no ar todos os dias, e sendo você também empresário. Enfrentamos pandemia, todos ali juntos, tocando o barco em frente. E as coisas aconteceram. Margarete, um beijo pra você, querido. Gosto muitíssimo de você também. Enfim, eu acho que tudo ali, Titi, Marossi, Vlad, como ficar sem o Boa Tarde Grupo daqui pra frente? Né? Tiago, tá sabendo, né? Como aí é ficar distante de todos vocês? Pra mim vai ser muito difícil também nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar na vida da gente e caminhar. É.